Salve, salve, família. Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Ah, a gente poderia falar do Super Xandão aí, né? É. Só que ele se fudeu, porque ele foi burro também, né? Vamos ser sinceros aí. Foi, foi. Eu acho que... É porque, mano, não tem problema você falar o que você pensa, velho. Mas, porra, existem umas regras, umas diretrizes e elas fazem sentido, né, mano? Você não pode... Nem todas. Nem todas. Mas alguma tipo, você não pode ficar mostrando, sei lá, de outras pessoas sem que elas queiram ao vivo, tá ligado? A não ser que seja sem querer, né, Igor? Nada, deixa quieto isso aí. É, né? Só vai, só vai. Bom, piadas internas, eu não entendi nada, rapaziada. Eu também não entendi nada. Não entendi nada, eu não entendi nada. Ah, entendi. Isso aqui dá, ficar fazendo o flow toda hora, aí você vai, né? É. Mudando as planas. Aí agora, bom, foda-se, vai. Tudo bem. Não, mas você pegou um exemplo de vários, tá ligado? Você pegou um exemplo mais, né, extrapolado, que é o Xandão, que ele veio, do que ele veio, ele foi embora. Mas tem vários, cara. Tem cara que, às vezes, ele fica em alta em dois, três anos e ele comete alguma parada ali, ele se perde no personagem, se perde no que ele quer pra ele. Tem os caras que não têm habilidade de se reinventar também, né? Tem. Eu não concordo com isso. Cara, não tem... Eu acredito que o humano é isso, é se reinventar. Mas, assim, dá pra gente encontrar aí com certa facilidade uns caras na internet. Porque eles não têm vontade. Tudo bem. Mas capacidade todo mundo tem. Que seja. Tá bom, então, tá bom. O cara não se reinventou por qualquer razão e sumiu, tá ligado? Eu acho que, às vezes, rola uma parada de criação e de estudo, né, Monário? Que, às vezes, o cara não tem o conhecimento e o estudo necessário pra conseguir se reinventar. É aí que vem, por exemplo, a Celouro. É aí que vem outras empresas de outros segmentos que tem. Então, é o bastidor, mano. Tipo, o que você tá vendo aqui, pô, é a minha cara, tá ligado? Sou eu aqui falando. Eu mais Felipe, né? Ali falando sobre quem eu sou. Mas eu tenho uma rapaziada me acompanhando. Tem uma rapaziada por trás? É, mas... Caralho, tá vendo? Desculpa, desculpa. Desculpa, eu não resisti. Os caras falam que eu que sou o cara da quinta sede. Mas o cara tá falando aqui que tem um cabeção por trás. É bombo, né, mano? Você não faz live na Twitch, mano? Deixa os caras fodendo um caule lá na sua live. Vem aqui, ó. Aparece um pinto aqui. Ah, que engraçado. Pior que eu te cortei, eu nem lembro agora pra voltar.